Olá, bom dia e um bom dia a todos que nos assistem. Olha, aqui em Baku já é boa tarde. E passamos da metade do terceiro dia de evento. A agenda da delegação brasileira começou bem cedo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, está aqui representando o presidente Lula e hoje ele participou do evento Baku to Belém, ou Baku para Belém. Acompanhado de ministros do governo, Alckmin falou sobre o protagonismo brasileiro no enfrentamento às mudanças climáticas e também sobre a expectativa da COP30, que será em Belém, no Pará. O governador do estado, Hélder Barbalho, também discursou e lembrou que a COP na Floresta Amazônica será uma oportunidade para que as nações revejam o Acordo de Paris, assinado há 10 anos, para avaliar se cumpriram o prometido. Agora há pouco, Geraldo Alckmin também apresentou aqui na COP29 a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos para a Transformação Ecológica. Sob responsabilidade do BNDES, ela vai apoiar projetos e programas alinhados com os planos climáticos do país. Nela, tanto o investidor nacional quanto o estrangeiro terão acesso aos projetos ambientais e vão poder escolher qual deles financiar. A ferramenta vai também listar iniciativas validadas pelo BNDES, que receberão um selo verde. A Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica traz um tema importante para a conferência, já que o financiamento de ações a favor do meio ambiente é um dos destaques do encontro. O presidente da COP29, ministro da Ecologia do Azerbaijão, Mukhtar Babaev, foi enfático em seu discurso sobre a urgência do comprometimento dos países para encontrar soluções para a crise climática. O Brasil, como anfitrião da próxima COP, a COP30, apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada ao NDC. Vamos saber mais agora na reportagem. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035 em comparação a 2005. Isso equivale a uma redução entre 850 milhões e 1 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente. Esse é o novo compromisso brasileiro para o Acordo de Paris, que tem a meta de limitar o aquecimento médio do planeta em 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. A nova meta foi apresentada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a líderes mundiais durante a COP29 em Baku, capital do Azerbaijão. Ambiciosa, certamente, mas também factível. Para isso, entretanto, precisaremos juntos assegurar as condições e meios de implementação adequados. Nossa NDC é muito mais do que simplesmente uma meta de redução de emissões para 2035. Ela reflete a visão de um país que se volta para o futuro e que está determinado a ser protagonista da nova economia global com energias renováveis, combate à desigualdade e comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Em Baku, Geraldo Alckmin chefia a delegação brasileira ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A comitiva também conta com outros representantes do governo que, neste segundo dia de conferência, participaram de uma série de eventos, como a abertura oficial do Pavilhão Brasil. No espaço serão realizadas discussões temáticas, exposições interativas e eventos culturais. Obviamente, ao longo de toda essa semana, esse será um dos espaços, tem o da CNI, tem a Casa Brasil, tem também dos governadores que trabalham da coalizão. São espaços onde a gente está procurando aperfeiçoar a presença brasileira nessa agenda no mundo. Durante a abertura do pavilhão, a ministra Marina Silva destacou os resultados brasileiros já alcançados na área ambiental. Chegamos aqui tendo reduzido 30%, 30,2% esse ano de 2024, no acumulado 45,7% do desmatamento, numa redução histórica em dois anos, evitando lançar na atmosfera 400 milhões de toneladas de CO2. E chegamos aqui com a redução do desmatamento de 25% no Cerrado. Chegamos aqui com a responsabilidade de que nós não queremos nos acomodar nos resultados já alcançados. Nesta edição da COP, a delegação brasileira desempenha um papel de destaque. Ao lado dos Emirados Árabes Unidos e do Azerbaijão, o Brasil faz parte da chamada troika das presidências da COP. O desafio em Baku é que não fiquem pendências que possam dificultar no futuro o trabalho da presidência do país na próxima conferência. Segundo o governo, o sucesso da COP30 em Belém depende dos avanços desta edição. Nós esperamos que toda a pressão que está sendo feita pelas sociedades dentro de cada país possa fazer com que os governos e as empresas possam aumentar seus esforços no enfrentamento à questão climática, tanto na agenda de adaptação quanto de mitigação. E para além disso, como está fazendo o Brasil, uma agenda de transformação. Não basta adaptar, não basta mitigar, é preciso transformar os modelos insustentáveis de desenvolvimento em economias prósperas que combatem a desigualdade e que promovam a sustentabilidade em todas as suas dimensões, econômica, social e ambiental.